Gente, eu tava aqui muito blogueira, né? Tirando fotos e tal. Daí pensei que podia gravar o vídeo assim, né? Mas aí me deu fome. Tenho prioridades. Alô, alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Bem-vindos a vida de tatá. Coloquei uma blusa preta aqui pra disfarçar, mas na verdade eu estou de pijama. Eu sei que provavelmente vai ter gente que vai falar assim Ah, ensina essa amarração? Não sei como fiz. Botei o lenço aqui, ó. E ficou. Inclusive é assim que funciona na maioria das vezes. Você não precisa assistir nenhum tutorial. Você bota o pano lá na cabeça. O jeito que amarrar ficou bem. O vídeo de hoje é pra falar sobre os meus produtos finalizadores, creme pra fentear, produtos que eu compraria novamente. Ou que são meus favoritos, né? Que são meus favoritos no momento. Amanhã pode mudar e depois pode mudar. Tem produtos que eram meus favoritos antes, mas agora não são mais, né? Mas é isso, tá bom? Então assim, eu vou mostrar os produtos, mas não significa que é a minha ordem de preferência. Talvez o último seja a minha ordem de preferência. O top, né? Mas enfim, a primeira coisa que eu observo num produto é ver se ele tem filtro V e ver se ele tem proteção térmica. Porque todas as vezes que finalizo meu cabelo eu uso secador. Então quando vem escrito que tem proteção térmica, eu fico mais, sei lá, com a consciência menos pesada. É isso. E o filtro V é assim, né? Quando você tem cor no cabelo, né? É importante você ter pra ele ajudar a manter a cor. Então tá, o primeiro creme que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, ó, da Palma Olive. Que ele não é tão pesado, ele tem uma textura mais levinha. Mas eu gosto, menina. Deixa o meu cabelo tão bonito. E no day after, as vezes eu acordo pra ir pro serviço e meu cabelo tá todo amassado. Eu molho o cabelo assim e coloco só um pouquinho dele e ele fica top. Esse aqui é pra cabelo tipo 4A, B e C. Vou dar uma mostradinha na textura dele. Tá vendo? Ele é mole, ele é meio mais molinho assim, ó. Vamos usar esse creme. O cheiro dele é bom e eu queria que ele fosse maior. Não queria que tivesse, que fosse edição limitada. Queria que fosse maior e que ele ficasse aí para todo sempre, né? Mas enfim, é isso. As empresas fazem isso com a gente. Alguém comentou aí um dia e eu concordo. As empresas botam um negócio no mercado, você se apaixona e depois nunca mais você vê. Enfim. O outro creme é esse aqui, da Salon Line, SOS, caixas mais poderosos. Eu não sigo nenhuma técnica. Nem low, nem polo, nem não sei o que, não sei o que. Não sigo nenhuma técnica. Assim, as vezes eu tenho preocupação em comprar cremes que não contêm parafina, nem óleo mineral. Mas assim, não é regra. Inclusive esse tem parafina. Mas ele dá um resultado muito legal no meu cabelo. Meu cabelo fica muito bonito mesmo e macio. Além de me dar, assim, vários day afters, né? Então, esse aqui é um meio novo da Salon Line. Meio novo não, ele é novo. E ele é, tipo, tem uma textura que muito me agrada. Vamos ver se vai sair. Ai, meu Deus. Tá meio entupido aqui. Ele é meio grossinho, sabe? Eu gosto dessa textura de creme grossinho. Eu prefiro os mais concentrados do que os mais líquidos. Mas, enfim. Ele tem filtro V, se eu não me engano. Filtro V? Proteção V. Ele é muito legal. Ele é a base de silicones e micro queratina. Muito legal. Esqueça que eu tô gravando, né? Vocês viram como é? Enfim. Então, esse aqui já foi. Aí, tem esse aqui, gente, ó. Que é um lançamento. É lançamento, cara. Eles começaram a divulgar no Instagram deles agora. Mas eu fiz a resenha aí no canal. Acho que todos esses produtos têm resenha aí no canal. Vou deixar aqui embaixo, tá? Esse creme é muito bom. Assim, o cheiro dele é bom. A textura dele é boa. E a forma como eu deixo meu cabelo é excelente. Gosto muito, assim. Perfeito. Nunca errou. E, assim, todos esses produtos, custo-benefício, é muito interessante. Só esse aqui, tá? Esse aqui eu achei meio caro. Paguei, acho que, oito ou nove reais. Ele tem só 150ml. Mas, enfim. Gosto dele. Quero comprar de novo. Esse já é o segundo pote. Esse dá pra molher. Então, esse aqui também é muito bom. E ele é mais nutritivo. Assim, você sente a diferença no cabelo. Amo. O próximo creme é esse aqui. Que, quando eu postei, muita gente falou que ele era muito pesado e não sei o quê. Mas é exatamente a textura que eu gosto. Exatamente a textura que eu gosto. E, tipo, tem creme que parece que quando eu coloco na minha mão, assim, eu já sei que vai dar certo. E esse aqui foi assim. E eu gostei muito. Ele tem vários olhos. Tem seis olhos na fórmula. E também tem resenha no canal, tá, gente? Vai estar tudo aí embaixo. Ele tem um cheiro muito bom. Gosto muito desse cheiro. E, assim, meu cabelo ficou top com ele. Sempre macio. E eu tive uns day afters muito bons também com ele. Gosto muito. Gosto muito. E ele não foi tão barato quanto eu achava que seria. Achei que o Novex era uma linha mais baratinha. Tipo, 15 reais. Mas acho que paguei uns 23. Mas, tudo bem. Gosto muito dele. O próximo também é lançamento. Eu tenho vários cremes novos aqui. Mas são os cremes que eu tenho usado mais. Então, assim. São cremes que se aparecerem de novo, vou comprar de novo. Se acabarem, vou comprar de novo. É esse aqui, ó. O próximo da Salon Line. Tô de cacho. E esse daqui é o ativador de cachos. Mas o creme pra pentear, pra mim, foi a mesma coisa. Eu gosto dos dois igual. Então, esse é pra cabelos tipo 4A, B e C. Ah, esqueci de falar o tipo dos outros, né? Mas eu deixo aí no box de informação. E ele tem proteção UV. E eu acho que ele tem proteção térmica, será? Não lembro, menina. Não tem. Mas, enfim. Ele é muito bom. Ele é liberado. Ele tem uns silicones aqui, se eu não me engano, né? Contém silicone. Mas a fórmula dele é muito legal, assim. Ele tem essa tecnologia Profix. E o cacho dura 72 horas. E é quase isso mesmo. É porque raramente eu fico 72 horas sem lavar o cabelo. Eu lavo o cabelo. Segunda, quarta e sexta. E aí, eu gostei muito desse aqui. No dia de lavar, fiquei com dó. Porque o cabelo ainda tava inteiro bonito, né? Eu gosto muito. Ele fixa muito bem. E dá um brilho no cabelo, menina. Você nem acredita. Brilho. Você fica assim. E esse aqui é, assim, queridão. Eu finalizei o cabelo com ele aqui. Não tá lá essas coisas hoje, não, né? Porque já amarrei, desamarrei. Já, né? Enfim. Ontem eu dormi com o cabelo molhado. Tipo assim. Botei à toa que fui dormir. Não façam isso. Ó. Esse aqui da Bio Extrato. Gente, esse daqui é a perfeição. Eu amo. Amo, amo, amo. Não sei como eu vou fazer pra comprar. Eu tenho vontade de comprar a linha toda desse aqui. Acho que vou comprar. Acho que vou me dar de presente a linha toda desse aqui. Eu acho ele muito bom. E ele é, assim, o combo completo, né? Então, tipo assim. Ele não tem conservante. Não tem petrolato. Não tem parabeno. Ele é liberado só pra low pool. Mas tem termoproteção e filtro solar. Então, uma coisa que eu gosto desse aqui também. É que ele não tem princípios ativos óbvios, né? É igual óleo de coco. Colágeno. Não é. Ele é rícino e abissínia. E eu acho que ele, sei lá, hidrata o cabelo, nutre o cabelo. O cabelo fica macio. Meu cabelo aqui tá fofinho, macio, sabe? Eu gosto muito quando os cremes dão essa sensação. Às vezes, quando o cabelo fica meio durinho, eu também gosto. Porque eu tenho a nítida impressão de que vai me dar vários EFs e tal. Não é nem uma regra, mas eu tenho a impressão. E aí, gente, por último... Quem vocês acham que é? Por último... É So Power! Perfeito, perfeito! É o creme mais concentrado que tem. O creme mais concentrado que eu já vi na minha vida. Ele é um ativador de cachos. Ele ajuda a desembaraçar. Tipo, na hora que você coloca ele no cabelo, você já sente a desmaiação. O negócio ali agindo, sabe? Então, ele é 100% livre de coisas que causariam mal. Então, ele é liberado. E ele tem proteção térmica. A desvantagem desse e desse... As desvantagens. A desvantagem. É o valor. Não é muito... Não é muito... Barato. Mas eu gosto tanto do efeito desse aqui. E ele é um creme que você não precisa usar muito. Embora eu sempre use, tá? Vou confessar. Ele tem manteiga de carité, colágeno vegetal. São as coisas óbvias. Mas o efeito é muito, muito bom. E ele, assim... Tem gente que fala... Ai, não sei usar e não sei o quê. Tem que usar com o cabelo bem molhado. E é isso, gente. E... Como que fala? Enluvar bem. Pro cabelo absorver bem. Pra não ficar aquela quantidade absurda na superfície, né? Que isso que dá a falsa caspa, tá? Então, é isso, gente. Meus cremes preferidos são esses. Tem outros que eu gostei bastante. Também, mas não tenho usado tempo suficiente pra eu considerar meus favoritos, sabe? Então, tem o da Gil Viana, que é bom. Qual mais? Tem o da Magic Beauty, mas... Tipo, ele tá lá. Eu uso raramente. Uso mais os meus day afters. Então, eles estão lá. Mas eu gosto deles também, tá bom? Alguém me pediu pra fazer um vídeo, acho que sobre os shampoos, condicionadores e tal. E daí eu vou fazer máscara e tal. Vou fazer também. Vou fazer aí nas próximas semanas, tá bom? Então, muito obrigada por você que assistiu até aqui. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!